Música Alô galera, aquele abraço para KTO, onde a diversão acontece, o papo agora no plantão do Paulinho é Copa São Paulo, a popular copinha. Boa madrugada a todos, aqui no plantão do Paulinho é sempre assim, terminou o dia, terminaram os jogos, tem um balanço do que aconteceu no dia da copinha. Nove equipes que disputam a Serie A do Campeonato Brasileiro entraram em campo nesta quarta-feira, e tivemos dos nove times da Serie A, apenas dois que não venceram de goleada, o Atlético Goianiense e também o Fortaleza, os demais, Corinthians, Criciúma, Fluminense, Grêmio, Inter, Juventude e São Paulo, venceram de goleada. Até agora, cento e nove gols marcados em trinta e dois jogos, uma média superior a três gols por partida na Copa São Paulo, edição dois mil e vinte e quatro. Vamos lá, antes disso, uma dica da KTO, porque nesta quinta-feira, a partir das cinco e meia da tarde, tem o atual bicampeão em campo Palmeiras. As odds da KTO estão na tela aqui do lado. Vamos lá, então, o Palmeiras contra o Queimadense, isso mesmo, Queimadense da Paraíba. Vitória do Palmeiras pagando um real e quatro centavos. Odde para o empate de onze reais e odde para a vitória do Queimadense, vinte e seis reais. Entre você também no site da KTO, tá aqui, ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber vinte por cento de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Grêmio venceu por seis a zero, Inter venceu por seis a zero, Corinthians venceu por seis a zero, São Paulo venceu por cinco a um, Criciúma e Juventude venceu por quatro a zero, Fluminense venceu por três a zero. Vamos lá, grupo a grupo tivemos aí vinte e seis jogos em treze grupos nesta quarta-feira. Grupo um teve Tanabi e Ponte Preta zero a zero, Vila Nova dois, Atlético-Gloriense do Sergipe zero. O Vila líder tem três pontos na tabela, líder isolado. Próxima rodada acontece neste grupo no sábado. Uma da tarde tem Tanabi e Atlético-Gloriense. E às treze e quinze, jogo envolvendo duas equipes da Série B do Brasileiro, Ponte Preta contra o Vila Nova de Goiás. Grupo três teve Mirassol um, Sampaio Correio do Maranhão zero, o ABC perdeu de goleada para o Coimbra de Minas por cinco a zero. Coimbra e Mirassol dividem a primeira posição com três pontos. Pelo saldo, o Coimbra é líder, tem saldo cinco contra saldo um do Mirassol. Próxima rodada no sábado, nesse grupo três. Quinze para cinco da tarde tem Mirassol e Coimbra. Sete da noite, Sampaio Correia e ABC de Natal. Grupo quatro teve, nesta quarta-feira, Grêmio meia dúzia, Grêmio seis, Serra Branca da Paraíba zero. Teve também Inter de Bebedouro três, Figueirense quatro jogos que abriram a Copa São Paulo nesse grupo quatro. Grêmio e Figueirense dividem a primeira posição com três pontos pelo saldo Grêmio é líder. Tem saldo seis contra saldo um do Figueirense. Próximo sábado, três e quinze da tarde, tem o duelo entre Figueirense e Grêmio. Figueirense e Grêmio abrindo, portanto, a segunda rodada. E às cinco e meia da tarde jogam Inter de Bebedouro e Serra Branca da Paraíba. Grupo seis teve, nesta quarta-feira, Comercial de Ribeirão Preto um, Novo Horizontino três. E a Chape venceu também por três a um, Jacuipense da Bahia. Nesse grupo, Chapecoense e Novo Horizontino estão literalmente empatados, rigorosamente empatados em todos os critérios. Três pontos, uma vitória, saldo dois e três gols marcados. Próximo sábado tem, uma da tarde, Comercial Jacuipense. E valendo a primeira posição do grupo, às três e quinze, Novo Horizontino e Chapecoense. Grupo sete teve, Ferroviária três, Carajás do Pará zero. São Paulo goleando, por cinco a um, o Porto Vitória do Espírito Santo. São Paulo e Ferroviária dividem a primeira posição nesse grupo sete, com três pontos. Mas pelo saldo, o São Paulo é líder, tem saldo quatro contra saldo três da Ferroviária. Próximo sábado acontece a segunda rodada. Cinco e quinze da tarde tem Ferroviária e Porto Vitória, às sete e meia, o Carajás enfrenta a equipe do São Paulo. Portanto, São Paulo podendo abrir mais a vantagem na primeira posição desse grupo sete da Copinha. Grupo nove teve, Tupã zero, Guarani de Campinas dois. O Atlético Goerense, agora na série A do Brasileiro, bateu o operário de Ponta Grossa do Paraná, que está na série B, por dois a um, portanto, vitórias de Guarani e Atlético Goerense. Guarani e Dragão na frente com três pontos pelo saldo. O Guarani é o primeiro colocado. O Guarani tem saldo dois contra saldo um do Atlético. Próximo sábado, dois jogos pela segunda rodada desse grupo nove. Uma da tarde tem Tupã e operário, 13 e 15, Guarani e Atlético Goianiense. Grupo dez teve Marília zero, Bangu do Rio três e o Corinthians goleou por seis a zero o Giparaná de Rodônia. Corinthians e Bangu, três pontos pelo saldo. O Coringão é líder. O Coringão, o maior vencedor da Copinha, dez títulos até o momento. Corinthians, saldo seis, Bangu, saldo três. No sábado, cinco e quinze da tarde, tem Bangu e Corinthians valendo a primeira posição do grupo. E às sete e meia jogam Marília e Giparaná de Rondônia. Vamos para o grupo onze, que teve nesta quarta-feira, Vocém de São Paulo, um, CRB de Alagoas, dois. O Fortaleza bateu o Castanhão do Pará por dois a zero. Fortaleza e CRB lideram o grupo. Pelo saldo, o Fortaleza é líder. Tem saldo dois contra saldo um do CRB. No sábado, uma da tarde, tem CRB e Fortaleza. E às treze e quinze, Vocém e Castanhão do Pará. Grupo doze. Grupo doze teve, em Jaú, o quinze jogando em casa, goleando por quatro a zero, o Velo Clube de São Paulo. Teve também a estreia do Inter, que venceu por seis a zero, o Santa Cruz do Sergipe. Inter e Quisjaú lideram. Esse grupo doze, com três pontos, um jogo, uma vitória. Mas pelo saldo, o Inter é líder. Tem saldo seis contra saldo quatro do quinze de Jaú. Próximo sábado, sete e meia da noite, tem Quisjaú e Santa Cruz do Sergipe. Quinze para as dez da noite, o Inter enfrenta o Velo Clube de São Paulo. Vamos para mais um grupo. Grupo treze, que teve São Carlense e Lagarto do Sergipe. São Carlense e São Paulo, Lagarto do Sergipe, zero a zero. O Flu estreou, vencendo por três a zero, São Raimundo de Roraima. Flu é líder isolado do grupo, tem três pontos na tabela. Próximo sábado, quinze para uma da tarde, tem São Carlense e São Raimundo. Três da tarde, Lagarto e Fluminense. Grupo quatorze, teve Itapirense um, Ituano três. E o Cristiúma venceu por quatro a zero o Atlético Cearense. Cristiúma e Ituano lideram a chave com três pontos. Pelo saldo, o Cristiúma é líder. Tem saldo quatro contra saldo dois da equipe do Ituano. Cristiúma na Série A do Brasileiro, Ituano na Série B. Sábado, uma da tarde, tem Itapirense e Atlético Cearense. E às treze e quinze, valendo a primeira posição na chave, Ituano e Cristiúma. Vamos para o grupo vinte e cinco, que teve São Bernardo um, portuguesa Santista zero. O Juventude agora, na Série A do Brasileiro, golhou por quatro a zero o Conquista da Bahia. Juventude e São Bernardo, três pontos. Pelo saldo, o Ju é líder. Tem saldo quatro contra saldo um do São Bernardo. Sábado, uma da tarde, tem São Bernardo e Conquista. E às treze e quinze, Juventude enfrenta a portuguesa Santista. E fechando a rodada, grupo trinta e dois teve nesta quarta-feira, Nacional de São Paulo dois, São Caetano também dois. O Havaí, que joga a Série B do Brasileiro, venceu por dois a um retrô de Pernambuco. O Havaí, que é líder isolado desse grupo trinta e dois, com três pontos na tabela. Próxima rodada desse grupo, sábado, uma da tarde, Nacional e Retro, às treze e quinze, tem São Caetano e Havaí. Portanto, um giro nesses treze grupos. Foram vinte e seis jogos que tivemos aí nesta quarta-feira pela Copa São Paulo, ainda na sua primeira rodada. Vários times da Série A e B ainda vão estrear na competição, com jogos nesta quinta e também na sexta-feira ainda, pela primeira rodada. Então, confirmando, o Atlético-Earense e o Fortaleza, os únicos que não venceram de goleada na estreia na competição. O Corinthians venceu por seis a zero de Paraná de Rondônia. O Cristiúma bateu por quatro a zero o Atlético-Searense. O Flu fez três a zero no São Raimundo, de Roraima. O Grêmio venceu por seis a zero o Serra Branca, da Paraíba. Também por seis a zero o Inter. Bateu o Santa Cruz, do Sergipe. O Juventude fez quatro a zero no Conquista, da Bahia. E o São Paulo venceu por cinco a um o Porto Vitória, do Espírito Santo. Então, não esqueça. Todo dia, mais ou menos no começo da madrugada, quando terminaram os jogos da Copinha, da Copa São Paulo, a atualização, jogo por jogo, grupo por grupo, porque o Plantão do Paulinho é o canal aí da Copa São Paulo, da Copinha, edição 2024. É isso aí. Música Música Música